Qual a reflexão? Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês hoje sobre esse tema e eu espero trazer algumas contribuições para que a gente possa mudar a nossa conduta a partir do dia de hoje ou a partir de amanhã. Fazer novas perspectivas para a nossa prática diária. A gente vai trabalhar com os nossos pacientes em mais uma interface. Aprendemos a trabalhar com o intestino, aprendemos a modular a ingestão de alérgicas, aprendemos o papel de alguns nutrientes de álcool nesse tempo. Eu vou introduzir uma nova perspectiva ainda que não foi abordada, que é a questão de como moléculas, como substâncias que recebemos através do meio ambiente vão influenciar a nossa capacidade de destoxificação. Eu sempre gosto de começar com essa imagem da teia, porque a teia nos demonstra que nós não podemos perder o nosso raciocínio, nós devemos ficar atentos a todos esses passos, a todos esses elementos que influenciam a nossa vida diária e que influenciam o desfecho que os nossos pacientes vão ter, os resultados clínicos que nós vamos ter. Nós vamos conversar aqui sobre duas interfaces, dois pontos dessa teia. Os processos de detoxificação e o impacto das toxinas ambientais sobre o nosso sistema mundonóide. Esse é o tema central da nossa palestra. Vamos ver como se desdobra ao longo dessa próxima aula. Alguns fatores ambientais podem ser citados e podem ser lembrados nesse momento. Poluentes no ar, elementos particulares, diocinas, o diesel, que com frequência nas grandes idades nós respiramos, quando passa aquele caminhão, aquele ônibus por perto, os próprios gases emitidos pelos motores a gasolina, os derivados plásticos, os plastificantes do bisfenol australatos, aos quais estamos expostos praticamente o tempo todo. Por exemplo, as mulheres agora aqui, que são sempre a maioria, estão, quando dão aquela passadinha da língua assim na boca, ingeriram batom. Qual o impacto disso? Tem impacto? Nós vamos falar sobre isso também. Agrotóxicos, metais tóxicos, tem impacto ou não tem impacto? Alimentos e nutrientes, período de produção, vitaminas, aminoácidos, estresse, microbiota. Todos são elementos ambientais que a gente deve levar em consideração. Tudo isso influencia no desfeche dos seres humanos, de nós e dos nossos pacientes. Então, como isso influencia? O que favorece e o que prejudica? É isso que nós vamos falar sobre isso. Claramente, no tempo de vida de um indivíduo, o desenvolvimento pré-natal representa o período mais vulnerável para qualquer interferência exógena, já que uma série de eventos complexos e precisamente cronometrados precisam ocorrer durante este período, a fim de assegurar o desenvolvimento normal de tecidos e órgãos. Todas as referências estão aqui em cima, tá? Diferente a maioria, eu coloco embaixo, próximo aqui do meu nome. Que vocês não se percam nas referências. Exposições ambientais pré-natais podem aumentar significativamente o risco de desenvolver doenças crônicas mais tarde na vida. E incluem todas essas já vistas e revisadas. Então, já se sabe que essas são influenciadas. A influência sobre o sistema imunológico, nós vamos falar ao longo dessa conversa. Por exemplo, nós sabemos que a incidência de alergias é crescente na população. No mundo inteiro, elas aumentam. Os dados atuais, 2012, indicam que 15% a 35%, uma média de 22% dos bilhões e bilhões que habitam no nosso planeta têm reações alérgicas. Vejam que, por exemplo, nos Estados Unidos, dados de 2004, um em 15 tinha asma. Em 2007, um em 9. dados do Center for Disease Control dos Estados Unidos, indicam asma. Vejam o crescimento em apenas 3 anos. Metade dessa asma é considerada alérgica pelas estimativas oficiais. De 2001 a 2009, um aumento de 50% na asma no mesmo país, entre crianças negras. Então, vejam que o mundo está mudando. E junto com as mudanças do planeta, a mudança nas pessoas que habitam esse planeta. Então, será que toxicantes ambientais, toxinas ambientais ou xenobióticos contribuem para alergias e para asma? Vejam esse estudo. Esse estudo analisou em 2050 bebês a concentração de pesticidas florados no sangue do cordão umbilical. e verificou que naquelas crianças mais expostas em regiões com mais indústrias químicas, elas também tinham mais alergias. Maiores níveis de IgE sérica e mais hexena. Então, o que será que acontece com as crianças nascidas na cidade de São Paulo, por exemplo? Ou em regiões muito industrializadas? É diferente de regiões com menos industrialização? Uma explicação. E no ambiente escolar? O que acontece na escola? Asma e problemas respiratórios foram analisados. E foi visto em que as escolas que tinham mais mofos nas suas paredes, nas suas instalações, mais solventes e mais plastificantes, aquelas crianças tinham mais asma, estatisticamente, e mais falta de ar à noite. Então, seja uma escola velha, pofada, como vocês estão vendo aqui, seja uma escola toda novinha, recém-pintada e com muitos elementos modernos e plásticos, cadeiras novas, quadros novos, estamos influenciando de forma negativa na saúde das nossas crianças. E em casa, não é só na escola, em casa, aquelas casas onde tinham novos carpetes instalados, as crianças apresentavam mais asma. Nas casas onde tinham mais daqueles materiais de compensado, MDF, aglomerados, etc., mais alergias de qualquer tipo foram encontradas. Então, esses são os dados que nós temos que analisar. O que tem nesses elementos? Por exemplo, os talatos também estão relacionados a alergias. Por exemplo, o BBZP, o benzilstalato, encontrados em todos os produtos de PVC. Vocês conhecem a abertura, as esquadrias, etc. E alguns produtos de couro artificial, hoje é o que se usa em geral, né? Carpetes também, associados em seres humanos com limite e eczema. Já o TEHP, que é o dietilaxilftalato, também presente em todos os produtos de PVC e muitos outros, que nós vamos citar daqui a pouquinho, ligados à maior associação de asma, à indução da produção de citocinas TH2, a um shift, a uma alteração, a uma conversão de TH1 para TH2, ou seja, um favorecimento do sistema imunológico TH2, que é o que está ligado às respostas alérgicas. E ainda um aumento de níveis de IgE e de IgG. Ou seja, os processos alérgicos estão sendo favorecidos. E como que nós nos expomos a fitalatos? O que vocês estão vendo? Esmalte, aqueles casacos de chuva, modernos, aquelas botas, aquelas, como é que chama? Me perdoem, elas parecem umas galochas plásticas, né? Usam fitalatos na sua produção. Lustra móveis em casa, é um tipo de brilhante, né? Produtos de uso pessoal, perfumes, sombras, hidratantes, medicamentos com liberação prolongada, aquela camada para liberação entérica. Pode ser feita com fitalatos? Frequentemente é feito. Aberturas, pisos, portas de PVC, embalagens, adesivos, etc. Detergentes, materiais médicos, materiais médicos. Tintas, tintas de parede, tinta de impressão. Esses elementos irão se misturar à poeira. Lentamente eles vão se perdendo. Ah, mas é a abertura da minha casa aqui de PVC. Não há problema, eles vão se perdendo e vão se misturando à poeira e serão encarreados pelo ambiente e serão inalados. A situação é tão caótica que um dia a gente vai chegar nele nesse caso. Vamos pedir ao médico que desconecte todos os medicamentos. Com certeza não queremos que você absorva todos esses fitalatos. Nós temos que ter isso em mente. Há uma possibilidade de que isso aconteça contigo. Vejam agora o metal tóxico, o chumbo. O chumbo foi associado com alergias. Crianças em um condado nos Estados Unidos, Missouri, nesse estado. O chumbo sérico, valores de 1 a 45, é considerado normal menos que 10 para crianças. Ou seja, dentro da referência, houve uma correlação positiva com o nível de IGE sérico. 13 anos após, voltaram e pegaram 318 crianças para o mesmo grupo, na mesma área. Aquelas que tinham mais chumbo e exposição ao fumarço do cigarro eram também as que tinham mais interleucina 4 no seu sangue e mais IGE. Então, quanto maior o chumbo sérico, maior foram os níveis de IGE encontrados nesse estudo. O mercúrio. Um estudo feito no Brasil, com consumidores de peixe no Rio Amazonas. E verificaram os níveis de mercúrio nesses indivíduos. E observar quem tinha mais, maiores níveis de mercúrio, maiores níveis de interleucina 6 e 4, resultando em uma dominância TH2, que é associada a alergias. Então, o que nós estamos vendo aqui, mercúrio, peixes, alergias. Herbicidas. Herbicidas e peixes também associadas com asma. 4 mil crianças estudadas na Califórnia, expostas a herbicidas no primeiro ano de vida. Aumento de 4,5 vezes no risco de asma. Muito maior do que para fumo passivo ou, por exemplo, para aptas. Especificaram vários fatores ambientais aos quais essas crianças poderiam estar expostas. O maior fator foi a exposição a herbicidas e o segundo, pesticidas utilizadas em casa. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Eles têm maquininhas, spray, carrinho para andar na grama em casa e eles vão pulverizando. Eles vão catar aquela ervinha daninha que está ali. Eles vão ali e passam um produto químico em cima. No Brasil não chegou nesse nível ainda. Aqui a gente está nos produtos de limpeza. A gente só vê uma sujeirinha ali e não quer esfregar. Ela quer jogar um produto químico. Ela olha e joga o produto químico que espera agir. Depois ela quer passar, ela quer terminar propaganda. Passa assim, aquele tosse vira um brilho só. Sem nenhuma força, sem nenhum esforço. E o gasto calórico cada vez menor e as pessoas engordando, que é uma beleza. Na época, se fazia força mesmo, a gente, de repente, ajudava na epidemia de obesidade. Vocês vejam que o Watt's rate foi 2.39, gente, aqui para pesticidas em casa. Então, bastante coisa. Isso foi um outro estudo, o Leipzig Allergy Risk Children's Study, que verificou a exposição a solventes e o risco de alergias. Onde já estão os solventes? Acabei de dizer, produtos de limpeza usados em casa. Tintas e no próprio, na própria fumaça do cigarro. Crianças, eles estudaram crianças aterno e crianças prematuras. Todas com fatores de risco familiares, então com parentes, com alergias. E acompanhadas durante o primeiro ano de vida. Aos 3 anos, durante o primeiro ano de vida, é verificada a exposição aos solventes. E aos 3 anos de idade, foram ver o que tinha acontecido com essas crianças. IGE, mediram a IGE específica contra múltiplos alérgicos e o perfil de citocinas dos seus linfócitos ter auxiliares. O que eles verificaram? Crianças expostas a maiores quantidades de solvente, de uso interior, de uso dentro de casa, produtos de limpeza, tinta, fumaça, cigarro, material de construção. O que é normal. O que é normal quando está exposto. Maior resposta TH2. E muito mais chance de alergia a leite e a ovos. A gente está brincando de limpar nossa casa com milhares de produtinhos de limpeza. É aquela prateleira, né? Cheia de produto. Cada um numa cor, cada um com uma função. Cada peça da casa tem uns 6. Já viram isso, né? Tem casa que é assim, a minha não é, mas enfim. E aí o que acontece? Os filhos ficam alérgicos. Os pais ficam alérgicos. É isso que está acontecendo. Então nós temos que enxergar causalmente como a gente pode mudar isso. E são os nossos hábitos. São os nossos hábitos. Solventes. Que solventes são esses? Onde encontramos? Tolueno, chileno, em produtos de limpeza. Benzeno, etilbenzeno, clorobenzeno. Nas emissões de motores da gasolina, por exemplo. Associados com maiores níveis de interdeucina 4 e maiores níveis de interferon-gama. Interferon-gama é uma citocina TH1. Interdeucina 4 é uma citocina TH2. Então a gente está falando de perfil de linfócitos TH2 simiais. Isso é um motivo pelo qual, por exemplo, os autores especulam que a exposição, que as pessoas que moram em grandes cidades, exposta, portanto, a fumaça, as emissões dos motores da gasolina também, Então tem um risco maior também de alergia, do que foi observado em outros estudos. Esse artigo é muito interessante. O significado das exposições ambientais na progressão das alergias. Vamos ver o que encontraram esses autores aqui. Exposições, por exemplo, a esses alérgicos de ambientes fechados. Mofo, dermatófagos, ácaros, poeiras. Fumaça do tabaco. Também, positivamente, ficou relacionado à progressão. Então o que auxilia a pessoa a se manter alérgica. Mantém a progressão do quadro alérgico. Alto risco se a mãe fumava regularmente e mais ainda se ambos os pais eram atópicos. E isso não mostrou a influência se apenas o pai fumava. Então isso talvez eu diga alguma coisa epigenética. Mudada pela mãe, mais importantemente, por mais tempo do que pelo pai. Por exemplo, é uma hipótese. Uso de fórmula à base de leite de vaca. Todos nós sabemos que geram mais alergias do que fórmulas com proteínas hidrolisadas. Então as células com menor risco de dermatite atópica na infância e após os 8 anos de idade, como foi feito esse acompanhamento. Dormir em colchões cheios de lipopolisacarídeos, gente. Olhem os colchões que vocês têm que escolher a partir de hoje. Esses são os colchões adequados. Pode ser até o cachorrinho, né, Lichão? Colchão com mais bactérias, com mais parede de bactéria grana e ativa, foi associado a menos rinite alérgica e menos alergias na infância. Lembram da hipótese da higiene, muito comentada no nome desse congresso. Quando você compra aquele colchão novo, alguém já ficou incomodado com aquele odor de derivado de petróleo? Então às vezes é melhor ter um pouco de bactéria do que trocar pelo derivado de petróleo. Eu estava vendo na televisão ontem ainda, ontem, lembrando esse tema dos odores e dos derivados plásticos. O cano, cano para instalações elétricas que não propagam a chama. Esses elementos anti-chama são tóxicos. São usados com frequência os PCBs, que são antipropagadores de chama. E isso é muito utilizado em colchões que não pegam fogo. Quando eu entendo, eu pensava que esse colchão especial não pega fogo. Porque isso virou moda nos Estados Unidos, foi uma obrigatoriedade, se não me ligando. Depois que os caras fumando, dormiam, pegavam fogo no colchão, o cara morreu lá, aconteceu alguma coisa. E agora tem a gente anti-chama no colchão. E aí você respira, que é valido. Ah, maravilha. Fora na produção industrial, ele já vai contaminando o meio ambiente. Então de repente pegar esse colchão aqui emprestado do camarada, do carro dele, do livro que ele estava transportando. Ou esse outro, ou aquele encostado no colchão, também pode ser uma possibilidade. Ser amamentado ou receber prebiótico. Olha só. Comparar o grupo de crianças amamentadas. Uma outra que a mãe não pôde amamentar. Ninguém vai estimular a não amamentar. Mas a mãe, por algum problema, não pôde amamentar o seu filho. Recebeu a fórmula convencional, mas prebiótico. O terceiro grupo só forma convencional. Como é que se for o grupo que recebeu o prebiótico até o primeiro ano? Menor incidência, frequência e severidade de dermatite atômica. E não houve impacto nos níveis de IGE. Nós podemos estar falando de alergias tardias. De IGG, de outros mecanismos. Como já foi abordado em algumas vezes. Então não se detenham apenas nesse fato. De IGE, por exemplo. Ok? Muitos mecanismos estão envolvidos. E como é que ficaram as bactérias? Todas felizes. O Dr. Michael Asch acabou de falar a pectina. Uma fibra solúvel. Não é uma fibra prebiótica, mas é uma fibra solúvel que vai ser fermentada. E vai nutrir, inclusive, bactérias probióticas. Então, interessante por esse mecanismo também que ele já acabou de explicar na sua exposição. Vamos falar um pouco de uma outra exposição ambiental muito frequente, muito frequente. Que não podia faltar nesse nosso evento. Que não podia faltar nesse nosso evento. Bisfenol A. Perspectiva epigenética dos efeitos sobre o desenvolvimento do ser humano do bisfenol A. Por que isso é importante? Porque o bisfenol é um dos químicos mais produzidos no mundo em termos de tonelagem, de quantidade. É o primeiro ou o segundo, até entre os primeiros atualmente, em termos de tonelagem produzido no mundo. Todas essas garrafas plásticas de policarbonato, por exemplo. Essas que brilham, que são durinhas, que são firmes, que o pessoal usa. Mamadeiras de criança. Copinhos plásticos. Embalagens de comida e de água. Garrafas, muitas vezes, daquelas de 20 litros, aquelas bombonas, aquelas... Algumas vezes são de pipete. Outras vezes de policarbonato. O PET vai liberar fitamato. Poli-terefitamato. Esse é o nome do PET. Então vai liberar muito fitamato. E a que for de policarbonato, que é o plástico número 7, aparece como o ODER às vezes ali. Númerozinho 7 no triângulo, com o ODER embaixo. Ou o PC, que é o policarbonato, vai estar liberando o bisfenol A. Na sua água. Você vai querer trocar toda vez aquela bombona? Excelente, né? Cada vez vem um plástico novo com bastante bisfenol. Com bastante fato. Nós temos que pensar em uma outra solução para a sua água ficar trocando aquela água todos os dias. Resinas epóxi. Nós sabemos que isso é usado na parte interna das latas. Entre a lata e o alimento tem uma resina epóxi aplicada. Rica em bisfenol A. Consultórios, laboratórios com frequência. Tem uma pintura epóxi que é antiaderente, anti-sujeira, etc. Já viram isso? Quem trabalha nessa área, essas pinturas são usadas com esse objetivo. Vão estar liberando o ar bisfenol A e vocês vão estar inalando isso. Canas de água, canas de garrafas também. A tampinha da garrafa no seu interior pode ter plásticos com cana de bisfenol A. E resinas dentárias, gente. Resinas dentárias é básico. Bisfenol A. Nós trocamos os amálgumas venturiais, que eram um poluente importante, falamos inclusive dele há pouco. Por, despedal A, em cada um, com seus problemas. Não estou defendendo nenhum outro. Mas, lembrando que devemos procurar alternativas ainda. A luta não está acabada. E não há dúvida hoje entre os pesquisadores, a principal fonte de exposição é a dieta. Ainda, pasmem mulheres, aqui para vocês. Contato da pele com os papéis térmicos usados nas caixas registradoras, nas maquininhas de cartão de crédito. Vocês passando cartão, passando cartão, passando cartão. E o bisfenol aumentando, aumentando na mesma proporção. Olha aí, é bem bom. O pior que eu vou ficar com o marido. Isso não gasta. Mas o bisfenol. Por isso que mulheres têm mais bisfenol do que homens. Só pode ser por isso. Mas não é só por isso. Crianças têm mais do que adolescentes e têm mais do que adultos. O que nós estamos dando para nossas crianças? Mais de 90% da população americana hoje tem níveis detectáveis de bisfenol A no seu corpo através das menstruações urinárias. Lembre-se, o químico mais produzido no mundo, ligado a influências bastante importantes. E qual é essa toxicidade do bisfenol A? Qual é essa toxicidade epigenética? Ele é um poderoso reprogramador metabólico. Ele vai reprogramar os seus genes. Ele vai impactar diretamente no seu epigenoma. Vejam aqui, nesse gráfico. Vocês estão vendo aqui, genoma materno, vermelho. Genoma paterno, em azul. Estão vendo aqui à esquerda, nível de metilação do DNA. O que o bisfenol A induz? Há uma demetilação completa do DNA paterno, induzida por ele. E espontaneamente vem, segue-se uma demetilação do genoma materno. E depois uma remetilação, tanto nos tecidos extraembrionários quanto embrionários. Em locais diferentes. E aí você tem essa reprogramação. Obviamente, isso é um estudo em animais. Ninguém vai dar bisfenol para os seres humanos e ver o que acontece. Mas o que os estudos têm mostrado são grandes alterações metabólicas nos seres humanos. Estudos em animais sugerem que a exposição, tanto fetal, pós-natal ou adulta, pode induzir mudança a longo prazo. Nas citocinas imunológicas e na redução dos linfócitos T reguladores. Diminuindo, portanto, a tolerância imunológica. Mais pronunciadas são as mudanças quando a exposição ocorreu durante o desenvolvimento fetal. Reprogramação do seu genoma. É isso que nós estamos falando quando você se expõe a esses elementos. E um estudo com os seres humanos na área imunológica. Tem estudo em outras áreas com hormônios muito mais. Mas na área imunológica eu encontrei um. Indivíduos com mais níveis de bisfenol A. Colacionaram ao nível de imunoglobulinas. Mas vejam que interessantes. Nos com mais de 18 anos, uma relação direta. Mais bisfenol A na urina, mais imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Nos mais jovens, uma relação entre elas. Se quem tinha mais bisfenol, menos imunoglobulinas. Então é algo interessante. Será que os mais jovens começaram a sua exposição já no útero da mãe? Gerados mais recentemente? E os mais velhos receberam mais bisfenol depois do nascimento? Não sabemos. São especulações. Alguma coisa acontece. Isso nós sabemos. Esse é um outro estudo muito interessante que foi feito em uma cidade do México. Que é uma cidade com padrões de poluição parecidos aqui com a cidade de São Paulo. Uma região. E eles analisaram o efeito da poluição atmosférica sobre a saúde imunológica dessas crianças. Que vivem na cidade. Comparando as crianças em uma situação semelhante. Só que vivendo no paraíso. Vivendo longe da poluição. Um paraíso ecológico, digamos, né? Longe da poluição. Longe da toxicidade ambiental dos vapores e dos carros. Não vou ler essa tabela aqui ainda tá. Mas, aliás, vou. Acho que é uma boa, né? Vamos ler do início até o fim. Eu sublinhei alguns marcadores interessantes. Como lactoferrina, prostaglandina e interferon-gamma-proteína C-reativa. Só deem uma olhada na CRP aqui. O índice sublinhado. O nível da CRP na primeira coluna e na segunda coluna. 189 contra 893. Quem que vocês acham que morava na área poluída e quem morava na área sem poluição? Não precisa nem olhar lá em cima o que tá escrito, né? Quem morava na área mais poluída tinha muito mais proteína C-reativa. Tinha menos interferon-gamma. Tinha mais prostaglandina E. Tinha mais lactoferrina. Mostrando o quadro inflamatório sistêmico dessa poluição. Muitos elementos foram variados. Não vou entrar nos detalhes das células imunológicas, só pra vocês conhecerem como esse estudo foi bem trabalhado. O que os autores perceberam? Em resumo, crianças expostas a concentrações significativas de polulentes do ar. Incluindo as matérias particuladas com menos de 2.5 micron. São muito perigosos porque entram diretamente na circulação sistêmica. Desenvolveram a inflamação sistêmica e a alteração da resposta imune. Proteína C-reativa e prostaglandina E total se correlacionaram com as concentrações também da matéria particulada com menos de 2.5 micas. Então a gente às vezes pensa, o que será que aumentou essa proteína C-reativa desse meu paciente? Ah, foi um resfriado. Ah, foi uma dor de garganta. Ah, foi um joelhado que ele deu no jogo de futebol. Ou foi o ar que ele respirou naquele dia, que era o pior do ano, do mês ou etc. Lembre e adicione isso na sua caixa de ferramentas consultora de vocês. Essas crianças desenvolveram várias alterações complexas no seu sistema imunológico. Devido à exposição prolongada a essa poluição. Deixando-os mais suscetíveis a infecções, processos malignos e degenerativos. Como que eles viram isso? Comparando, vendo e verificando esse padrão imunológico sanguíneo desses marcadores com os marcadores de pessoas que desenvolvem essas doenças. Então quem observa esse padrão de proteína C-reativa, de lactoferenda, etc, etc, de linfócitos, desse tipo de agretivo. Além do mais, as alterações imunológicas aqui observadas podem ter um papel no déficit cognitivo. Nas respostas imunocerebrais inadequadas e mudanças das estruturas cerebrais observadas nestas crianças deste estudo. Então veja que dado relevante para a nossa prática. Poluição alterando o cérebro. Alterando a função cerebral. Nós não estamos isolados. O planeta é um só. Um planeta doente gera indivíduos doentes. Ainda no tema, mas em que a gente fala sobre elementos ambientais, estrógenos ambientais, como o próprio bisphenol A, que não é só o estrógeno, que também altera outros elementos hormonais, estão ligados à autoimunidade. Eu trouxe só a critéria de comentário, porque eu, em virtude do tempo da nossa palestra, mas deixei registrado esse artigo de revisão da Autoimunity Reviews agora, desse ano, como incendicidas como o DDT, que foi banido na década de 70, mas até hoje é encontrado e contrabandeado pelas fronteiras. Quem trabalha nessa área sabe. Metoxiclora, clordano, hexaclorobenzeno, herbicida, clorado, fungicidas, petaclorofenol, aldicardo. Vejam quantas moléculas cloradas tem aqui. Clordano, metoxiclora, DDT, hexaclorobenzeno, petaclorofenol. Moléculas cloradas orgânicas, gente. Perigo. Tempo de permanência elevado no organismo humano. Mas por que mecanismos nós podemos ter essa influência acontecendo? Mecanisticamente, como isso se explica? Alguns dados vieram à tona. Eu vou abordar isso com vocês agora. A imunomodulação mediada pelo AHR, o receptor de hidrocarbonetos de arilano, papel da transcrição higiênica alterada. Esse receptor AHR é fundamental, é uma peça-chave na alteração do sistema imunológico. E vocês vão entender por quê. A ativação do AHR é um mecanismo comum pelos quais muitos contaminantes ambientais, semelhantes estruturalmente ao TCDD, que é como chamamos a dioxina, suprimem a resposta imune adaptativa. Então, a dioxina atua através desse receptor e muitos outros contaminantes ambientais também atuam através desse receptor. A ativação desse receptor AHR pela dioxina pode levar ao dano de pato celular, mudanças nos epitélios, câncer, defeitos em bebês. E a involução do timo imunossupressão. Além disso, esse receptor, a AHR, tem um papel no desenvolvimento vascular e hematopoético. Então, nós também podemos ter influências negativas sobre esses sistemas. E olha que interessante. Flavonoides suprimem a sinalização mediada pelo AHR, bloqueando as ações da dioxina. A nossa ingestão na dieta de flavonas, de flavonóis, de flavononas e de catequinas, como abigenina, luteolina, canferol, naringenina e as catequinas do chá verde e do chocolate, que é também uma fonte riquíssima de catequinas, vão ajudar a bloquear o efeito dessas toxinas ambientais sobre o nosso organismo. Ouçam que boa notícia. Então, nós podemos, através da alimentação, antagonizar as toxinas. Então, quando a gente fala em dieta de detoxificação, o que eu estou fazendo? Eu estou inundando as minhas células de flavonoides, de fitoquímicos, que, entre outros múltiplos mecanismos, vão suprimir essa sinalização, a nossa biodexina, e por outras toxinas que usam o mesmo mecanismo para afetar o nosso corpo. Mais dois estudos eu sinto mecanisticamente. A interação da quinurenina, molécula recém-estada pelo Dr. Marco, e que eu sempre comento nas minhas aulas de pós-graduação, que é o metabólico triptofano e sua relação com o receptor de procarboneto de Aila e as células TREG, T-regulatórias. Vocês já ouviram muito falar delas ao longo desse evento. O que faz o triptofano que faz aquilo que o nurenina? Dados recentes indicam que metabólico triptofano, que o nurenina, agem nas células T para induzir tolerância. O que foi apresentado agora pelo Dr. Michael? Inflamação crônica do intestino ativando o AIDO, consumindo o triptofano. Gerando esses metabólicos, até o momento em que você não tem mais triptofano. E você, depletando o triptofano, falta a quinurenina para gerar tolerância na sua célula. No início, pode ser bom, depois você esgota a sua reserva. Então não adianta estimular, tem que manter o nível adequado. Ou será que seria interessante aumentar o suprimento de triptofano na dieta? Não sei, não há estudos de intervenção quanto a isso. Mas vejam, as células dendríticas dos linfonodos do próprio intestino têm essa enzima AIDO, indolamino 2,3 de oxigenase. Então a inibição da AIDO em vitro inibiu o desenvolvimento das células T-regulatórias. Então se você não tem AIDO, não tem a produção da quinurenina. A sua supressão em vivo, em animais, previne o desenvolvimento também da tolerância oral. Então o animal sem AIDO não consegue desenvolver a tolerância oral. Então o triptofano é um aminoácido fundamental na saúde do intestino. Não apenas gastrointestinal, não apenas pela geração de melatonina nesse órgão. Mais de 80%, cerca de 80% do triptofano ingerido pela fioral vira melatonina no próprio trato gastrointestinal. Mas também pela geração da quinurenina e o papel na tolerância e a indução dessas células REC. Vejam que então como acontece essa reação. O triptofano pode ser metabolizado por duas enzimas. Pela própria AIDO ou ainda pela triptofano, 2,3 de oxigenase. Formando o formilquinurenina e quinurenina finalmente. Que pode ir ácido quinurenino. O que importa é que a AIDO é induzida por interferon gamba, uma estocina inflamatória. E a triptofano, 2,3 de oxigenase, induzida por corticoides. Então tanto um lado quanto o outro, corticoide é usado na anti-inflamação. Vai fazer o que? Vai induzir, vai acelerar essa reação de consumo do triptofano gerando quinurenina. Então tu consome, tu começa a tomar corticoides, tu vai consumir a tua, o teu triptofano. Até ela vir uma depressão. Isso talvez no primeiro momento ajude. Formando mais quinurenina para ajudar na tolerância. Só que depois que tu te esgotar o teu triptofano, o que vai acontecer? Será que vai gerar uma dependência? Como vai ficar o osteoemunológico depois dessa retirada? Será que ele vai ficar fragilizado? Não sabemos, desde o ponto de vista mecanístico, o que vai acontecer. E, lendo esse artigo, me deparei com um fato interessante. A leflunamida, um medicamento novo, usado na artrite reumatoide, ela é metabolizada e vai inibir a síntese das pirimidinas. O que leva à inibição da proliferação dos linfócitos T, CD4, ativados. Isso é só um parênteses, mas isso me lembra do ácido fólico. Da história do ácido fólico, que eu não podia deixar de ser tarde. Se vocês viram que eu saí no meio da palestra do Dr. Michael, eu fui desocultar esses slides. Porque eu aguardava que alguém fosse falar nesse congresso sobre o excesso de ácido fólico gerando alergias. Há estudos mostrando que as mães com indíveis elevados de ácido fólico têm mais ácido fólico ou mais eczema nos seus filhos. Será que é porque o ácido fólico é um precursor imediato das bases pirimidínicas? Não sei. Há estudos e há dados mostrando isso. Que eu levo para vocês. Muito ácido fólico. Não resolve 5mg de ácido fólico para todas as mulheres. Isto é tóxico. Nós temos que monitorizar níveis plasmáticos de folato, de homocisteína, de B12 e garantir uma metilação ótima com uma ingestão de colina, de B6, etc. A metilação deve ser suficiente. Não adianta o excesso. Ainda mecanisticamente falando, eu vou entrar em detalhes mínimos desse desenho. Para que nós aumentemos a nossa compreensão do papel das células dendríticas na indução das células T regulatórias? Vamos ver alguns pontos aqui. Vejam no close, um dos detalhes desse diagrama. O ácido retinóico suprime sinais inibitórios à diferenciação dos linfócitos T regulatórios. Ou seja, se não tiver ácido retinóico, nós não vamos ter uma quantidade adequada de células T regulatórias. Então, deficiência de vitamina A altera a TREC. Aqui ainda na segunda elipse mais central, vocês estão vendo ali, triptofano gerando quiluremina, gerando 3HA, o ácido endoacético. O que nós temos aqui? Aumentando o TGF-beta que vai gerar a supressão imunológica, vai diminuir a reatividade. Está ligado à tolerância aos antígenos. Então, você tem que ter triptofano para virar quiluremina para poder ter TGF-beta na sua célula apresentadora de antígeno. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno, é uma APC. O que tem no box aqui à direita? Só um toque sobre, o Dr. Michael também já falou ontem rapidamente, parasitas e tolerância imunológica. Nossos amigos dentro do nosso intestino. Secreções de um euminto pesquisado nesse estudo aqui induziram a expressão de células T regulatórias através da expressão de TGF-beta. Então, o parasita induz células T regulatórias. Então, será que a gente tem que se livrar de todos os parasitas e tomar vermídeos em grandes quantidades o tempo todo? Ou será que alguma quantidade pode ser permitida e ser interessante para uma ótima função imunológica? Então, há estudos que mostram isso. A vitamina A é essencial na tolerância imunológica. Então, o ácido retinóico vem daí. E nós devemos lembrar que para ter vitamina A nós precisamos chegar até lá. Porque a nossa dieta tem uma ampla oferta. De quê? De beta-caroteno. Não de vitamina A. E para que o beta-caroteno chegue a retinal, que é a primeira reação, depende de ferro. E para o retinal chegar a retinol, depende de zinco. Então, se um indivíduo está deficiente em ferro e ou deficiente em zinco, de nada adianta. Ou de pouco serve beta-caroteno. Vocês estão percebendo como a nutrição tem que chegar nos detalhes. Isso é a nutrição funcional. É compreender metabolicamente, fisiologicamente o que o organismo faz. e assim chegar então às conclusões metabólicas, bioquímicas adequadas e intervir no paciente, gerando resultado. O resultado funciona. Ah, Gabriel, tu mede o zinco de todo mundo. É claro que eu mede o zinco de todo mundo. E eu ainda vejo as unhas, vejo a língua e pergunto sinais e sintomas. Vocês têm que ter certeza que o zinco está ótimo. Não mais ou menos. Ah, eu dei uma colherzinha de sopa de sementes de geração. Então deve estar bem. Deve não serve. Tem que estar excelente se aquilo que você procura é longevidade e saúde. Nós temos um perfil bioquímico para longevidade. Nós temos exames que podem detectar isso e o zinco é um deles. Está correlacionado à longevidade dos indivíduos. Quem tem menos zinco morre antes, ponto. Podemos falar ainda da vitamina D. A vitamina D também está intimamente ligado a promover a diferenciação dos linfócitos terreguladores. Além disso, o VIC, que é o poli-tepetídeo inibitório vasoativo, que é produzido no intestino também. E a PGD2, que é uma próstata gandina produzida por mastócitos. Poxa, Gabriel, o mastócito está envolvido na reação alérgica. Ele produz o PGD2, que é anti-alérgica. Olha como o organismo é esperto. A gente vai lá e toma um anti-alérgico, um corticoide, por exemplo, um anti-inflamatório e bloqueia a produção da nossa célula imunológica, inclusive de PGD2. A gente diminui, então, um possível agente na indução de células T regulatórias, que diminuiriam as alergias. Então, o corpo faz e tem o remédio para a alergia. É um processo de autorregulação. A vitamina D é extrema importância. Nós encontramos esse trabalho na China, onde verificaram o polimorfismo do transportador da vitamina D, a GC, é a proteína transportadora da vitamina D. As pessoas que tinham a GC versão 2 tinham 35% mais chance de asma, por exemplo, comparadas que tinham a GC versão polimorfismo 1. Então, é só para a proteína que transporta a vitamina D no plástico. E aí, então, trago esse detalhe, que vai ser complexo de entender, mas eu vou simplificar. Um ligante endógeno chamado, tem esse nome aqui, se for milindolcarbazol, FIGZ, se ligando no AHR, nosso receptor para hidrocarbonismo de arila, induz agora o aumento dos linfócitos TH17, que estão associados à autoimunidade. Então, a gente viu que se ligar a diopsina, o TCDD, induz TH2, induz alergias. Se ligar o flavonoide, bloqueia a reação. Se ligar o FIGZ, induz autoimunidade. O mesmo receptor. Ativado por substâncias diferentes, o resultado é diferente. Lembrem-se muito disso. Quando, por exemplo, falarem de hormônios. E vocês vão querer entender por que a isoflavona é diferente do estradiol, que é diferente da estrona, que é diferente do bisfenol atuando no mesmo receptor. Às vezes, não é só a quantidade de hormônio que você tem, é o tipo de hormônio que você tem que vai gerar o resultado. Nesse meu exemplo, o câncer de mama, de ovário, etc. O acoplamento da molécula no receptor muda a ativação do receptor, conforme os diferentes sítios ativos que são ali ligados. Então, isso deve estar claro para vocês. porque o que é parecido não é igual. Vamos entrar um pouco mais nos mecanismos e falar sobre essa molécula fantástica que eu entusiasmo muito quando falo sobre ela, que é a glutationa. Vamos entrar na parte boa aqui da aula onde vai falar de como solucionar e de como diminuir esses problemas. Potencialmente, pelo menos. A glutationa tem uma relação direta com o destino da célula imunológica. Olha que coisa ali. Teste-se em vivo e in vitro determinado. O conteúdo de glutationa na célula apresentadora de antígeno, como aquela célula dendrítica, determina se a resposta dominará TH1 ou TH2. Olha só. Se o conteúdo de glutationa for normal na nossa célula apresentadora de antígeno, a célula imatura vai um pouco para TH1 e um pouco para TH2. fica equilibrado. Se essa célula for depletada de glutationa, nós geramos uma dominância de TH2. Um excesso de TH2 que está associado, por exemplo, com alergias e asma. Então, isso pode ser um mecanismo pelo qual muitos poluentes, como mercúrio, chumbo, etc., por depletar a glutationa induzem alergias. mercúrio importante a gente depletor de glutationa, por exemplo. Ou vocês vão lembrar daquelas pessoas com os problemas de metilação, que não fazem direito o ciclo do folado, que não chega, que fica aí tudo parado em homocisteína, que não avançam nisso dessa homocisteína e assim não conseguem produzir a glutationa. Se a pessoa não tem ingestão de metionina, ou em pouca proteína animal, ela não vai à cisteína. Primeiro a homocisteína, depois a cisteína. Então, a baixa ingestão de proteína animal pela baixa ingestão de metionina pode e vai diminuir os níveis de glutationa. A decência de ácido fólico de B12, de B6, é fundamental na produção da glutationa. Se você tiver mais taurina, isso foi falado hoje em um outro seminário para o doutor Eliane, você pode melhorar doenças alérgicas. Foi falado para o doutor André, eu me desculpe. E o que você tem que a taurina faz? Você recebe taurina, você aumenta a sua síntese de glutationa. Você poupa uma das vias para a qual a cisteína vai, que é originar a glutationa. Então, vejam essas relações importantes que a gente tem entre esses diversos elementos. Então, menos glutationa não vai ser nada bom para a sua célula imunológica. Também para a célula imunológica, não só para ela. Temos que ter uma aula só sobre glutationa nesse congresso. O propôs este tema do próximo ano, a Andréia Valer. E vejam aqui, muitas toxinas induzem alergias por, possivelmente, por depletar a glutationa. Quer dizer, essas toxinas que estão aqui, é sabido que depletam glutationa e também é sabido que induzem alergias. Então, no mínimo, um mecanismo pelo qual elas estão atuando é esse. Então, o mercúrio, o chumbo salatos, o PFOS, olha onde é que vem essa substância. A antiga substância do Scott, cara. Lembra aquele repelente de água? A pessoa usava para impermeabilizar o sofá, o sapato, o casaco, o estopamento automóvel. É, vamos mandar impermeabilizar. Até agora, dois mil e pouco usavam essa substância aqui. Trocaram para uma outra agora, o nome também é bem estranho desse aí, que não parece inspirar muita confiança. Mas elas têm menos pesquisas, então, por enquanto, nós não podemos falar mais. polueno, benzeno, cloropirifose, a fumaça do diesel, que se sabe, se muito ligada também a toxinas. Ainda interessante, é que eu encontrei dados que correlacionam polimorfismo em como nós detoxificamos a suscentibilidade a poluentes e a alergias. Nós falamos de detoxificação hoje, falamos de poluentes, como detoxificar e como é importante evitar a exposição, falamos que glutationa, quer dizer, você sabe que glutationa é importante, detoxificante, etc. E os indivíduos com polimorfismo, justamente na enzima que usa glutationa, GST, P1 e M1, que são nudos para essa enzima, que não tem essa versão da enzima, que acontece com eles, mais chance de alergias ambientais e aéreas após a exposição aos particulados do diesel. Olhem os níveis de G.E. dos indivíduos, seres humanos, gente, o Lancet, 2004, a gente está falando já quase oito anos atrás, muitos níveis muito mais elevados de G.E., entre dois contra quarenta e cinco, e níveis de histamina muito maiores, dobro, quatorze contra sete. Então, o que a gente está vendo, você tem um polimorfismo, na tua genética, um polimorfismo de detoxificação, que vai ficar mais alérgico. Imagina se você tem um polimorfismo de ganho, de função de interleucina 4, soma com um polimorfismo de perda, de função de interleucina 10, e soma com um polimorfismo GST, M1 nulo, que afeta 50% da população calcaliana. Esse polimorfismo aqui, 50%, metade aqui possivelmente, talvez aqui como é mais mista a nossa comunização, no Brasil deve ser menos, 40%, 30%. É nulo para essa enzima. Então, detoxifica mal, e vai usar pior a sua glutatiorna. Então, o que acontece? Ficamos mais alérgicos. E isso não é raro, gente. Este que vos fala, tem esses polimorfismos, somados. E aí, você acha que a alimentação vai ser normal? Que você vai se expor a tudo, e vai ficar numa boa? E nada vai acontecer, porque o seu corpo é fechado. Você vai achar, não foi Deus que quis. Foi o meu carmo. São as possibilidades, são as escolhas. Mas essa é a vida real, essas são as pessoas reais. E vai chegar aquele cliente e vai dizer, quanto eu vou poder comer de novo esse alimento? Você vai dizer, eu não sei, eu não conheço os seus genes, ainda. Mas se você tiver tudo isso, possivelmente, vai demorar. Então, nós temos que estar preparados com essas informações em mente, para poder explicar os nossos pacientes. E aqueles que tinham a GSTP1, que é a outra, ou outra enzima também nula, mesmo resultado, maiores níveis de IGE, após inalação de alérmios, vejam, 120 contra 27, e maiores níveis de estamina também, aqui, mais de duas vezes mais. Estão vendo aí a referência do Lancet. Então, naqueles indivíduos com polimorfismo, esse é um outro estudo, não se perca. Polimorfismo, GST-M1 ou P1 nulo, maior produção de IGE após expulsão, a fumaça do cigarro, nesse estudo aqui, comparado com o que tinha um GST funcionante. Isso já é o American Journal of Respiratory Critical Care. Então, nós sabemos que isso ocorre na vida real. E como nós podemos melhorar a função das nossas GSTs? Então, vocês vejam que quando a gente sabe a genética do nosso paciente, a gente pode intervir no nosso paciente. Foi comentado hoje, pela manhã, ontem, me desculpe, pelo Dr. Michael, que o consumo de brássicas promove defensinas, centros de defensinas no intestino. E isso tem a ver com tolerância imunológica e saúde da célula gastrointestinal. E eu aqui adiciono que brássicas, mais uma vez, têm impacto positivo. Por outro mecanismo, sulforafano das brássicas, aumenta o nível século e da atividade de GSTs, mesmo em indivíduos GST nulos. Os sulforafanos aumentaram o GST-M1 e P1 e outras enzimas de fase 2 no trato respiratório. Tem ótimos estudos também com agrião, aumentando a proteção contra a fumaça do cigarro no trato respiratório. Até minha vovó já dizia, né? O xarope de mel com agrião era bom para a tosse, etc. E os sulforafanos diminuíram os efeitos proalérgicos do DEC, a exposição do diesel, os particulados da exposição do diesel, sobre os linfócitos B, e um pré-tratamento de células epiteliais e brônquicas humanas com sulforafanos reduziu a alergencidade também aos particulados do diesel. Então vejam aí, nós temos na nossa mão ferramentas dietéticas, mas obviamente, conhecendo o genoma do nosso paciente, nós vamos poder intervir com mais propriedade e com mais individualidade. Quem sabe até indicando no futuro, olha, para ter esse polimorfismo, vamos ter que consumir tantas porções semanais de brásticas. E para evitar alguns problemas de 8 anos, nós vamos usar então uma complementação com iodo de algas, por exemplo. Então essas informações aos poucos vão surgindo. Nós devemos ficar atento com essas múltiplas interações e inter-relações dos alimentos com os diferentes nutrientes. Não adianta salvar as alergias e gerar o hipotiretismo, que vai piorar as alergias pela sua vez. Mas não é tema da nossa palestra. Então temos algumas conclusões, perspectivas e possíveis soluções no final dessa palestra. Correto? Perguntaram a esses autores pode a epidemia de alergias alimentares ser revertida? Recomendo que anotem essa referência, esse jornal iraniano de medicina, que está todo aberto, apenas uma edição inteira de janeiro desse ano, só sobre alergias e as suas diferentes modalidades de tratamento. E também explicações fisiopatológicas bem interessantes. Vamos a algumas ideias. A exposição pré-natal, intrauterina, a diversos produtos químicos, altera a expressão gênica e gera suscetibilidade a doenças para toda a vida. Isso nós vimos e não temos dúvida. Centenas de produtos químicos já foram testados, estão associados ao aumento de alergias respiratórias, cutâneas e alimentares. Então, devemos nos afastar. Mecanismos pelos quais esses elementos ambientais podem influenciar o nosso termo imunológico incluem a ativação do receptor para hidrocarbonia de alívio, incluem a depressão de triptofano, pode incluir a deficiência da vitamina D, deficiência do retinol, carência da prostaglandina D2 e ainda a depressão da glotatioma na célula imunológica. Mecanismos. Temos que conhecer mecanismos para intervir de forma adequada. Terapias podem ser feitas. Então, temos aqui possibilidades de agentes terapêuticos. Muitos necessitando mais estudos, mas temos que ter em mente e ficar atentos ao que vai sendo publicado. A programação da gestação com detoxificação da mãe, por exemplo. Estudos com detoxificação pré-gestacional. Não durante, não me façam nisso. Pré-gestacional. No preparo da gestação saudável. Essa ideia tem que estar na cabeça das mulheres. A remoção do poluente ou a redução da sua exposição. Não foi possível remover. Não erradicar parasitas precocemente ou sem necessidade. Os primeiros anos de vida, dois anos em especial, são fundamentais. E se a criança não estiver eliminando parasitas por todos os lados e contribuindo negativamente ao seu crescimento e desenvolvimento, não deixe nada preventivo ou profilaticamente. Como muitas vezes é feito. Ah, mas em um ano vamos dar um antiparacidade. Dois anos antes de paracidade. Três anos mais uma vez. Isso não é brincadeira, gente. É uma vida. Triptofano, vitamina D, retinol, sem excesso de ácido fólico, ele excetiu o sistema, aumentando a glutationa, flavonoides e brásticas. Todos esses podem ser utilizados. E finalmente, ao soar do alarme, eu volto à teia da nutrição funcional. E nós começamos falando sobre disfunção imunológica e problemas de detoxificação. E vimos que eles estão interligados profundamente. Se você tem uma genética ruim ou não, se apenas expõe em excesso, você pode ter problemas, vai ter problemas. E isso inclui outros pontos da teia, como o seu intestino e ativação do sistema imunitérico, o triptofano e etc. Isso inclui o estresse oxidativo gerado pelo déficit da glutationa na célula imunológica, por exemplo. Ou isso inclui ainda desequilíbrios nutricionais, como a carência da própria vitamina A, da vitamina D, ou podemos falar de zinco ou outros elementos. Então você começa a perceber como quando nós olhamos a teia, muitas vezes independente de conhecer o mecanismo. Nós vamos... Eu não sei nada, mas eu vou deixar minha vitamina D para o paciente bem, vou deixar o zinco dele bem, eu vou limpar o intestino dele, eu não quero que ele tenha muita toxina, eu vou detoxificá-lo. Sem saber o mecanismo, você já vai fazer a coisa certa. Você vai tratar as suas células com carinho. Você vai dar para ela o que ela precisa e tirar o que ela não precisa. Ao final dessa palestra, eu deixo essa mensagem. Tratem com carinho as suas células. Pensem como que se estivessem dentro delas. Vocês gostariam de ser vocês? Vocês gostariam de ser uma célula do seu próprio corpo? Se você fosse um enterócito e você passou naquela lanchonete fast food, porque eu não vou dizer o nome aqui. Você gostaria de ser a sua célula gástrica? Você gostaria de ser o seu enterócito? O seu colonócito? Imagine aquela informação, daquela alimentação, chegando no seu DNA e influenciando a sua genética. Visualize no seu ovário, formando seus folículos, seus embriões ali dentro, recebendo aquele impacto epigenético. Você gostaria de ser aquele bebê? Então, pensem mais na próxima vez que vocês forem agir, porque em cada garfada vocês estão determinando o destino de vocês. Muito obrigado. Não teremos tempo para perguntas, mas o Gabriel vai ficar disponível a chamada caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta para ele. Agora temos um intervalo.